Com a morte da rainha, chega ao trono rei Charles, mas não é o rei Charles cantor americano que nós conhecemos há tantas décadas. É rei Charles III. Bom, se é rei Charles III, automaticamente existiu o rei Charles I e o rei Charles II. Você já ouviu falar deles? Bom, se você ainda não ouviu, provavelmente é porque durante o seu estudo de história, seja no ensino fundamental ou no ensino médio, quando se tratou desses eventos eles não eram conhecidos como Charles ou Charles, mas eram conhecidos como Carlos. E eu digo para vocês, tanto Charles I quanto Charles II viveram no mesmo século, no século 17. Para ser mais preciso, um foi sucessor do outro, embora entre o Charles I e o Charles II teve um período de uma experiência republicana na Inglaterra. Charles I ocupou o trono em 1625. Era um rei Stuart, de origem escocesa. O governo dele foi marcado por um período de atritos entre o rei e o parlamento. É que o parlamento era ocupado em grande parte pelos chamados puritanos, que eram calvinistas. E, como nós sabemos, a religião oficial na Inglaterra, desde o século anterior, ou seja, do século 16, era o anglicanismo. Então, o rei Charles I era um anglicano. Isso dava a ele duplo poder, o poder eclesiástico e o poder temporal. Mas, além disso, ainda existiam desavenças entre os puritanos e os anglicanos em relação a questões teológicas. Por exemplo, os anglicanos eram arminianos, enquanto os puritanos eram calvinistas. Quer dizer isso, para os arminianos existia o livre arbítrio, já para os calvinistas não. Era a eleição divina que decidia, ou seja, eles eram defensores do que a era predestinação. Mas é claro que as desavenças iam muito além dessas questões. Charles I era, naturalmente, um rei absolutista. E isso entrava em choque com as propostas mais liberais do parlamento. As consequências foram muitos conflitos e embates mesmo, guerras. Ao final, o exército do parlamento, que eram chamados de cabeças redondas, acabou vencendo o exército do rei. Ele foi preso e acabou sendo condenado e decapitado. Após isso, o parlamento assume o poder sob a direção de Oliver Cromwell. O período dura mais ou menos 11 anos. Não dá muito certo a experiência republicana e a monarquia é restaurada, chegando ao poder Charles II. Charles II havia ficado durante um tempo como exilado na França, na França católica de Luís XIV. Ao chegar, embora ele fosse anglicano, tinha forte simpatia pelo catolicismo. Os atritos com o parlamento voltam a existir. Ele vai inclusive fechar o parlamento em 1681, mas não dura muito tempo. Acaba morrendo em 1685. Nesse momento ele vai ser substituído por Jaime II. Jaime II vai ser o último rei desse período absolutista inglês. Após a Revolução Gloriosa, nós temos a inauguração do sistema parlamentarista, da monarquia parlamentarista inglesa, que funciona mais ou menos até os dias de hoje. Se vocês quiserem, eu tenho um vídeo completo falando sobre todo esse processo da Revolução Inglesa ao longo de todo o século. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, dê um like, um valeu. Ah, e se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. Se quiser conhecer meus cursos, deixei os links na descrição do vídeo caso tenha interesse. Ok gente, um grande abraço.